Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos fazer um vídeo totalmente diferente É um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, eu acho, né, eu não me lembro de ter feito esse vídeo no canal Outras pessoas já fizeram esse vídeo há um tempo atrás aí no YouTube, tem vários vídeos desse aí no YouTube Mas eu decidi fazer pela primeira vez para ver qual que é a experiência Como vocês viram no título, basicamente hoje nós vamos pedir tudo que o carro da frente pedir no drive-thru, tá? Eu pretendo fazer isso mais de uma vez em vários drive-thrus diferentes, tá? Porque não tem graça chegar no drive-thru, aí a pessoa da frente foi lá pedir um sorvete, eu peço um sorvete e acabou o vídeo Não tem graça, né? Então eu vou fazer isso várias vezes hoje durante o dia Depende também, né? Vamos supor que a pessoa pediu 45 hambúrgueres Aí eu vou pedir uma vez só e acabou porque também é, né, dinheiro não nasce em água, né, gente? Mas enfim, vai ficar bem legal, vai ficar bem divertido, já deixa bastante like aí no vídeo Se você curte esse tipo de vídeo aqui no canal, esses vídeos divertidos onde a gente pega o carro Vai explorar alguns lugares abandonados, vai fazer um desafio, vai fazer uma zoeira, uma trollagem Deixa muito like e se você não quiser perder nenhum vídeo que sai aqui no canal Já se inscreve porque temos dois vídeos por dia Nós temos um vídeo meio-dia e um vídeo às 7 horas da noite pra vocês, tá bom? Pode ser que eu às vezes atrase e poste uma hora depois Mas enfim, tem dois vídeos por dia, entra aí no canal Se você perdeu algum, já faz o Maratona Brasileira Mariana que você vai ver cada vídeo top Você não tem noção Tem vídeo de terror, tem vídeo de diversão, tem vídeo de desafio, tem trollagem, tem coisa pra caramba, mano E hoje é um vídeo divertido e curioso Quero ver quanto eu vou gastar no final do vídeo Porque assim, imagina eu pego uma van Uma van no drive-thru com 70 pessoas dentro pedindo coisa no drive-thru Imagina que, ó, eu como inscrito fiel do seu canal, eu sei que você nunca fez esse vídeo Porque eu acompanho todos os vídeos Agora imagina se tem um motorista de um escolar que tá saindo da escola E ele pensou, ah, sexta-feira, vamos fazer uma graça pros meninos? Não Vou passar no drive-thru, vou dar lanche combo completo pra todo mundo E todo mundo escolhe o que quer Aí vai ser o carro da frente Aí você sabe que... Aí quer ver o que você vai arrumar Pois é, você sabe que... Se isso acontecer, a chance de eu gastar, tipo, 200 reais em uma tentativa É muito alta, né? É muito alta Mas aí, você que lute, né? É 200 reais é pouco A chance de eu gastar mil reais uma vez só já é muito alta Mas enfim, rapaziada Tá prometido aqui Vou agora no drive-thru e vou pedir tudo que o carro da frente pedir, tá? Então vamos lá Tomara que a pessoa não goste de alface, tomate e salada Porque eu não gosto não, mano Vambora, então Vamos ver o que vai pegar nesse desafio Estamos chegando aqui no primeiro drive-thru, tá? E vamos ver se... Porque se não tiver ninguém no drive-thru Eu não vou nem entrar Porque se não tiver ninguém, não faz sentido eu pedir o que o carro da frente tá pedindo Porque não vai ter carro da frente Então eu tô chegando no drive-thru Vamos ver se tem alguém na fila Se tiver alguém na fila, eu já entro atrás E aí a gente já prepara pra pedir o que a pessoa estiver pedindo, entendeu? E depois que eu entrar, Vini, já era Não tem como deixar Já é, não tem como dar reno no drive-thru, não É, não tem como não Se tiver carro atrás ainda, já era Já era Ó, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês Olha lá, ó, tem um carro ali, tá vendo? Tem, tem Beleza Se tem um carro... Ih, a moça veio aqui Vamos ter que perguntar pra ela Tudo bem, moça? Boa tarde É com você que faz o pedido? Sim Eu queria pedir a mesma coisa que esse carro da frente tá pedindo Você sabe o que que é? É um vídeo Sim Eu preciso pedir exatamente o que ele estiver pedindo É um sundae de doce de leite É um sundae de doce de leite De x-burgu e bacon Um x-burgu... gostei? É Gostei, ahn Becamix de ovo maltino e dois de brownie É isso Meu Deus do céu É isso, moça Pode copiar e colar, moça É isso, pedido É o mesmo pedido Mesma coisa 43,40 Ô 43 reais Não, não tá ruim não, tá preço da hora Tá Tá Eu acho que foi o atendimento mais fácil que ela já fez É E pra você ter uma ideia A pessoa que tá aqui na frente nem acabou de pedir Quer dizer, já acabou mas tá esperando só a fila pra ir pagar Eu acho que é o sonho E eu já pedi Já pediu É a mesma coisa do carro da frente Eu acho que o sonho dela é todo mundo fazer esse pedido A mesma coisa da frente Meu Deus do céu A pessoa tem sorvete e doce de leite O dela foi de quê? Baunilha Ih, gente O sorvete vai ter que trocar Mas é Não é culpa não Pode ser então Só o sorvete trocou Que ela pediu de baunilha A gente tá pedindo doce de leite Isso Aquelas que só tem de doce de leite Agora o de baunilha acabou Mas ainda é o mesmo pedido Mas a culpa não foi nossa É O preço é o mesmo É É E a culpa não foi minha Nossa Nossa senhora O carro da frente tava querendo sorvete Nossa, o carro da frente tem bom gosto, viu? Olha E ainda tem sorvete? Oi? Não, ali é sanduíche Ah, esses são sorvetes É, nós vamos ter que tomar agora Nós vamos passar em outros elétricos ainda Fazendo a mesma coisa Sanduíche ela não pediu É isso aqui Só esse sanduíche aí É, Vinícius Esse é meu É, tá Vamos pra ficar Tô brincando Nós vamos passar em tantos, moço Obrigado, viu? Como que é o nome do canal? Brenner Mariano Depois você olha lá Obrigado, viu? Obrigado Você vai ter que segurar só enquanto Né? Enfim, vamos achar um lugar pra gente parar esse carro E tomar esse sorvete em paz Rapaziada Paramos o carro aqui, ó Hora de tomar um sorvetinho, né? Uns, né? Uns sorvetinhos Ó, vou pegar um aqui desse Um fica pra você Tá, pode pôr aí A gente só vai tomar um sorvete agora Porque senão ele vai derreter Então a gente toma Depois que a gente acabar de tomar O hambúrguer já tá ali atrás Olha lá Já tem um hambúrguer ali atrás A gente já vai pra outro drive-thru e pede Dessa vez é pouca coisa Vamos ver o que a próxima pessoa vai pedir, né? Rapaziada, é o seguinte Olha ali, ó Ele já está fazendo o pedido dele, entendeu? Chegou o momento dele Tá fazendo o pedido Eu já vi que é um homem Tá pedindo ali o hambúrguerzinho dele Ou, sei lá Mais sorvete Ou só refri Não sei Eu não tô conseguindo ver quantas pessoas tem dentro do carro Eu acho que é uma só Eu só vi uma É, o Victor tá bem escuro Tomara que tenha uma só Mas às vezes também pega pra levar pra outras pessoas, entendeu? Verdade, tem isso Imagina se ele tá indo pra um churrasco só de hambúrguer Que vai levar pra 15 pessoas Imagina esse cara que tem 4 filhos em casa É, vamos ver o que a gente vai pedir, rapaziada Vou só esperar ele acabar o pedido dele E vou chegar ali e falar Moça, quero a mesma coisa E vamos ver o que vai pedir O que o carro da frente pediu, moça? Eu vou querer a mesma coisa que o carro da frente pediu Oh, rapidão É minha? Pô, obrigado Valeu Não vem sorvete não, moleque Não vem sorvete? Toma Aí, ó Bota lá atrás que esse aí já tá na conta pra nós Agora, Vinha, é o seguinte Vou até fechar aqui pra falar com vocês Que agora o que nós vamos fazer? Vamos em outro drive-thru E nesse outro drive-thru Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos pedir o que os dois carros da frente pediram Oh, você é corajoso, hein? Justamente pra dar muita coisa, entendeu? Você é corajoso Você é corajoso, viu? Então, vambora E vamos ver o que isso vai dar Chegamos aqui no próximo Tá aberto? Tá aberto Tá aberto Tá aberto Então, se tá aberto Já vamos entrar aqui Cadê carro? O problema é o seguinte Não tem carro nenhum, Vinha Não tem carro nenhum, mano Meu Deus Mas às vezes acabou de passar um É, vamos perguntar se a moça sabe Quais foram os últimos dois pedidos Opa, peça aqui É aqui, é aqui Deixa eu ver Vem aqui na burrequinha de qual é o pedido? Moço, você tem aí o histórico dos últimos dois pedidos? Sim Eu vou querer os dois últimos pedidos juntos Calma, dá só um momento, por favor Tá, ok Vamos esperar Pode ali na próxima cabine, por favor Obrigado Você só vai Você nem sabe o que é Vamos lá pagar e buscar esse negócio Como esperado O pedido foi grande Eu falei com você, mano Deu mais Deu quase 150 reais Só agora Véi, você foi querer pedir dos últimos dois carros Meu Deus do céu Por que que você fez isso? Agora eu acho que eu me dei mal Agora você se deu muito mal Aí, rapaziada Já foram dois refrigerantes, pelo visto Vini Mano, e é do grandão ainda Você vai ter que ter um jeito de segurar esse negócio aí, véi O que que eu vou arrumar Que eu ainda tô com sorvete aqui ainda Tá bom, hein Tá de boa, né Peraí Tá de boa, hein De boa não tá, não, né Nossa, Sabrina Do céu Ô, véi Não tem mais esse espaço aqui não Deixa eu ver se você tem que caber aqui, ó Que isso Ô, véi É isso tudo de refrigerante mesmo? Cabe e não cabe ao mesmo tempo Tipo assim, eu tive que apertar Não, não vai caber Toma, irmãos Que a gente tá com um problema técnico aqui Rapaziada Deixamos cair milkshake aqui no banco do carro, véi Olha o tanto de refri que tá ali no chão Tá no chão porque não tem onde botar Olha a câmera dele, véi Nossa, eu tô sentindo um geladinho na minha perna aqui E o quentinho do hambúrguer ainda Ah, véi Ô, véi Ai, que vontade Meu Deus do céu Vambora pra casa, galera E quando chegar lá eu mostro pra vocês tudo que a gente pegou Rapaziada Seguinte Olha isso aqui, mano Olha o tanto de coisa que a gente comprou Nesse desafio, mano Ó, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito hambúrgueres Oito, Vini É muita coisa Oito hambúrgueres Mano, é tanta gente que vai comer Eu vou levar até pro meu pai e minha mãe comer É, ele tem que ser De verdade Cinco batatas fritas Inclusive Tá boa, né? Ó Ó, muito gostosa De verdade Batata tem, hein? Batata nós temos Tem que comer agora, inclusive Senão vai murchar É, verdade Temos aqui Cinco copos de refrigerante De sete centímetros cada um Refrigerante demais Tem muito litro de refri aqui, mano E temos quatro sorvetes Que já estão derretidos Mas se colocar no freezer Fica bom Eles ficam tops de novo Dá pra comer de boa Fechou? Então, basicamente O vídeo foi esse, rapaziada Tem que falar o valor pra galera Que nós prometemos É verdade O valor total desse desafio Foi de duzentos reais, rapaziada Sim Nós gastamos duzentos reais em compras E vocês viram que não foi por falta de vontade De pedir, não, mano No último, inclusive Eu pedi de dois carros da frente Justamente pra ver se dava mais coisa Entendeu? É Mas se vocês quiserem Eu posso fazer um outro vídeo desse Uma parte dois Às vezes eu posso fazer um tipo Tudo que todos os carros do dia pediram Juntos Nossa Ai, seja verdade Vai depender de vocês, mano Deixa bastante like Se vocês querem ver esse vídeo aqui no canal E se inscreve Tem dois vídeos por dia Fechou? O canal do Vini tá aí na inscrição O canal da Natália também tá aí na inscrição Tem muito vídeo top no canal deles também E é isso, rapaziada Um beijo Que agora eu vou comer isso aqui tudo, viu? Tchau 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 Tchau